Bola na área do Chaves, pode marcar o Benfica e a gola do Benfica! Nuno Gomes a marcar uma paragem coletiva da defesa do Desportivo de Chaves. 9 minutos de jogo, Nuno Gomes a marcar para a equipa do Benfica. Golo 11 de Nuno Gomes no campeonato. Arteaga, o guarda-redes espanhol da equipa do Desportivo de Chaves. Também ele a ficar surpreendido com tamanha oferta da zona defensiva. Estava desamparado, Nuno Gomes impecável a meter o pé e a fazer um chapéu ao guarda-redes. Arteaga, dois jogadores do Benfica em posição de marcar Nuno Gomes. As espectadoras estarão lembrados do tal jogo em que faltou a luz a um minuto do fim. Depois foram dados mais dois de compensação. Filipe jogava no Sporting, teve que regressar alguns dias depois. E agora o Benfica pode marcar o segundo, Nuno Gomes e marca o segundo! Golo do Benfica, Nuno Gomes! E vão 12 golos no campeonato do ponta-de-lança português. Outra vez com culpas para a defesa do Chaves, que ficou parada. Mas muito mérito para a troca de bola rapidíssima entre os avançados do Benfica. E há que realizar aqui um lado positivo. Calado, João Pito e Nuno Gomes a trabalharem o golo. 2-0 para o Benfica. Uma jogada rápida de ataque. Nuno Gomes a bater pela segunda vez a Arteaga, que à primeira ainda conseguiu evitar. Vamos rever este golo de Nuno Gomes. Aí está João Pinto a deixar passar a bola para Nuno Gomes. Arteaga à primeira a evitar e Nuno Gomes depois a conseguir... ...visualmente aprimorar os lances para a gália dos espectadores. Nuno Gomes pode completar o at-trick. Está sozinho e é golo! Excelente o remato da equipa do Benfica. Nuno Gomes 4-0. Nuno Gomes a fazer o terceiro golo esta noite. Ou melhor, o segundo desta noite. Um marcado ontem ainda. Exato. E quando se esperaria que Nuno Gomes servisse Pringle, que estava completamente isolado... Não, Nuno Gomes optou pelo remato e deu hora o que este. Conseguiu um excelente golo. 4-0 para a equipa do Benfica. Nuno Gomes é de tric. 13 golos marcados no campeonato. Só o Jardel conseguiu fazer melhor. Tem 16. E com este golo o Benfica a igualar o Porto como o melhor ataque do campeonato. Com 32 golos. Resignação no golo dos chaves. O aplauso de grande sona-se para Nuno Gomes.